Bom dia, olá amigos, bem-vindo, amado e todo o canal. Feliz sábado para meu querido Vermelha Brunardo. Bobo, nunca foi triste hoje. Tá tão linda hoje. Tô nada. Aceito elogio. Vai demais, cara. Boa tarde, meu querido Brunardo e Bernardo. Tinha um rastu de sábado marveloso apontam bim o praia. Obrigada por assistir. Sarsi en sriva mavi thoughts.